Vem Patricinha Roupa cara, estilosa, anda de carrão Saia curta, trevida, ela é um vulcão Mete banca, desfila, pinta de atriz O perfume importado veio de Paris Quero ser o dono desse coração E ser o piloto desse avião Mas ela curte funk, eu sou sertanejo Mas eu tô amado, que se dane o mundo inteiro Vem Patricinha, beija minha boca A minha pegada vai te deixar louca Vem Patricinha, vem pro meu colchão Vem que eu te mostro o meu pancadão Roupa cara, estilosa, anda de carrão Saia curta, trevida, ela é um vulcão Mete banca, desfila, pinta de atriz O perfume importado veio de Paris Quero ser o dono desse coração E ser o piloto desse avião Mas ela curte funk, eu sou sertanejo Mas eu tô amado, que se dane o mundo inteiro Vem Patricinha, beija minha boca A minha pegada vai te deixar louca Vem Patricinha, vem pro meu colchão Vem que eu te mostro o meu pancadão Vem Patricinha, beija minha boca A minha pegada vai te deixar louca Vem Patricinha, vem pro meu colchão Vem que eu te mostro o meu pancadão